Você se lembra quais foram as suas metas pra 2015? Sabe dizer agora se todas elas foram atingidas? E já pensou em quais são as suas metas para 2016? Está chegando o natal e a loja psíquica já está no clima! As camisetas e as ilustrações estão com super desconto! Garanta já o seu natal científico na loja psíquica! Em vários lugares do mundo, o fim de um ano marca uma das maiores comemorações coletivas entre seres humanos. Muitas pessoas aproveitam o entusiasmo das comemorações para planejar suas metas a serem alcançadas no novo ano que se aproxima. Geralmente, essas metas envolvem algo como arranjar um emprego, emagrecer, ganhar mais dinheiro ou crescer profissionalmente. Um problema comum nessas metas é que elas costumam ser imprecisas, vagas ou mal pensadas. Não estabelecer uma meta clara pode tornar muito difícil reconhecer que a meta foi alcançada ou se planejar para que ela realmente seja alcançada. Esse é um problema muito comum que pacientes de psicoterapia enfrentam com seus psicólogos. Sem uma meta clara, não é tão fácil julgar se o processo psicoterapêutico está resultando em progressos ou não. E se você lembrar do que já falamos em outros vídeos sobre a forte tendência das pessoas de exibir um otimismo irrealista e de cair na falácia do planejamento, você já deve estar entendendo porque a maioria das metas de ano novo morre na praia e porque algumas pessoas se frustram prematuramente com a psicoterapia. Mas nem na psicoterapia e nem na hora de fazer metas para o ano novo as coisas precisavam ser assim. Aprender a estabelecer e cumprir metas é uma habilidade como andar de bicicleta, que pode ser treinada e aprimorada. Agora vamos dar algumas dicas baseadas na terapia cognitivo-comportamental sobre como fazer isso que se você levar a sério e treinar podem te ajudar a alcançar as suas metas desejadas em 2016. Primeiro de tudo, metas precisam ser específicas. Por exemplo, vamos supor que a sua meta fosse emagrecer, mas só emagrecer é muito vago. Quando você saberá que alcançou essa meta? Quando emagreceu 1 quilo, 5 quilos ou 15 quilos? E em quanto tempo isso deveria ocorrer? Se ao invés de emagrecer a sua meta fosse emagrecer 10 quilos até o dia 1º de novembro, aí sim você estaria formulando uma meta mais específica. Também vale a pena refletir se essa é uma meta realista. Mas isso não é suficiente, porque uma meta específica e realista, que é difícil de alcançar, demanda um bom planejamento. Por isso, é essencial também que você divida sua meta principal em submetas que possam ser cumpridas a curto prazo. Nosso cérebro geralmente não é muito bom em lidar com metas muito distantes ou de longo prazo, por isso essa parte é tão importante. Continuando com o nosso exemplo de emagrecimento, poderíamos dividir a meta principal em 5 submetas como as seguintes. 1. Emagrecer 2 quilos até o dia 1º de março. 2. Emagrecer mais 2 quilos até o dia 1º de maio. 3. Emagrecer mais 2 quilos até o dia 1º de julho e assim por diante até o dia 1º de novembro. Emagrecer 10 quilos pode ser difícil, mas bem menos difícil é emagrecer 2 quilos. Dividir a sua meta desejada, principalmente se for algo mais complexo ou difícil, em submetas pode aumentar MUITO a sua chance de alcançar a meta integralmente. Mas você provavelmente sabe que mesmo assim, mudanças inesperadas nas nossas vidas e o cotidiano podem nos atrapalhar MUITO em um determinado período. Por isso que, além de pensar em metas bem concretas e dividir essas metas em submetas de mais fácil alcance a curto prazo, também é fundamental fazer um monitoramento rigoroso do progresso que está sendo feito para alcançar a meta. Usando o nosso exemplo, se você chegasse no dia 1º de março e não tivesse emagrecido 2 quilos, o ideal seria fazer uma avaliação das razões que te impediram disso. Nessa hora, anotar isso tudo em um papel é importante. Depois de listar todos os possíveis obstáculos com os quais você se deparou, seria uma boa ideia tentar pensar em como esses obstáculos poderiam ser superados e também anotar essas possíveis soluções. Depois de tentar implementar essas soluções na prática, todo esse processo de registrar o que aconteceu, por que provavelmente aconteceu o que aconteceu e o que pode ser feito pra melhorar se repete várias e várias vezes até a meta principal ser alcançada. Agora, se você ficar com preguiça e não quiser fazer tudo isso, talvez seja porque essas metas não são tão importantes assim pra você, e aí que tal repensar as suas metas para o próximo ano. E agora, rufem os tambores, que chegou a hora de saber quem foi sorteado pra ganhar uma ilustração nossa! E a pessoa sortuda foi... O Giovanni Dias! Manda uma mensagem pra gente no nosso perfil do Facebook pra podermos te enviar! Se gostou das nossas dicas, você também pode nos ajudar a alcançar as metas do Minutos Psíquicos! Curtindo e compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais e se inscrevendo no nosso canal! Tchau!